É sobre a jarra da terceira semana de atividade. O pessoal recebeu, tá vendo as primeiras peças da jarra e eu vou mostrar pra vocês. A Fernanda gosta quando eu mostro de pertinho, tá? Então eu vou lá na câmera, vou mostrar. Aí a Gabi tá falando que pode. Gente, dá uma olhada nessa cor, dá uma olhada nessa transparência aqui, ó. Dá pra ver a mão do Júlio aqui atrás. Lembrando que ela é super fácil de usar, ela é de rosca, né? Pra você rosquear a tampa. E pra você servir, ó, você pode tirar a tampa, coloca o seu suco lá dentro, fechou. E você pode pôr com gelo, com algum tipo de fruta, você levanta e só sai o suquinho pra você. Então é maravilhoso. Marcelo, ela tem 1.7 litros, então uma jarrona é que super completa a coleção. Daí falaram pra gente assim, mas Júlio, quando a gente pegou as amostras que chegaram pras primeiras distribuições, o pessoal teve uma dúvida, falava, Júlio, mas o policarbonato é super resistente, né? Ele é aquela coisa e a jarra, se a gente apertar, ela tem, vou ter, acho que de lado é melhor. Ela sim, dá uma leve pressionadinha assim. Gente, isso é parte do processo produtivo da jarra. Por quê? Os nossos produtos, eu vou falar uma linguagem mais técnica, mas eu vou explicar, tá Marcelo? Nossos produtos da linha Clear, por exemplo, elas são injetadas. Ou seja, o molde vai lá, junta a matéria-prima, você aperta e o produto sai durinho. Nesse caso da jarra, ele é um molde de sopro, que é o mesmo processo produtivo das Eco Tumpers, por exemplo, o mesmo produtivo da nossa linha de universal, da jarra universal, aquela azul que a gente teve. O que acontece? Você faz uma pré-forma, depois você põe o molde, ele sopra um ar quente aqui dentro e molda. Pra isso, a gente precisa que a parede realmente seja um pouquinho mais fina. Mas gente, um, foi feito o drop test, aquele teste que a gente joga lá do alto, de 2 metros de altura, tem a mesma resistência, pode colocar bebida gelada, pode botar bebida quente, que não vai ter problema nenhum, você não vai perder nenhum tipo de... Não vai deformar, não vai matar, então assim, gente, tá sensacional. Mas como a gente, a nossa política de transparência, né, Marcelo, de sempre trazer pra vocês... E surgiram as dúvidas. As dúvidas, então tá aqui, ó, pra vocês verem a nossa jarra super bonita. Não percam, gente.